E a dica de hoje é t-shirt de luxo direto do Shopping Canindé, a banca 683 Vivienne Fashion Modas trabalha no melhor visco lycra MG e GG, G1 e G2. MG e GG, as t-shirts saem por R$ 20,00. G1 e G2, R$ 25,00. Atacado presencial a partir de 4 peças para envios a partir de 10. Esta laranja é uma GG para vocês sentirem a modelagem. A branca acima é uma G2, com opções de várias estampas e a nossa cartela de cores também incrível. Desde cores mais vibrantes até as cores mais neutras, como o preto, o cinza. T-shirt é aquela peça que transita com naturalidade dos looks mais casuais aos mais formais. E é aquela peça que você vende o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Compre direto do fabricante. Com valores super honestos, você vai chegar na sua cidade, vai revender com muita facilidade. Olha só a delicadeza dessa estampa, cheia de brilhinhos. E vou chamar a atenção de vocês para o detalhe na manga, que é uma manga em punho, com friso. E o friso sempre faz a combinação com a cor da t-shirt. Bem de pertinho agora para vocês verem a qualidade dessas t-shirts, peças diferenciadas. Então, se você gostou, já entra em contato com a Viviane Fashion Modas, vai na loja, fala que viu pelo Divano no Brás. Vem que é sucesso, tá na moda, Shopping Canindé.